Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, esse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre mouses, é mais uma renovação de um vídeo que eu fiz lá no início do canal, onde eu falava de mouse confortável para pessoas que tem problemas de tendinite, seja nos dedos ou no pulso. E naquela ocasião eu falei justamente desse carinha aqui que é o Logitech M590, eu comprei esse mouse aqui em 2017, lá no início do canal, e eu uso esse carinha até hoje, porque ele me serve muito bem, ele praticamente acabou com todos os problemas que eu tinha de tendinite, tanto no pulso quanto nos dedos. Ele é um mouse que tem uma pegada bem simples, é um mouse ergonômico, ele tem uma entradinha aqui para você apoiar o seu dedão, tem dois botões aqui que eu não uso, e o principal dele é que ele tem um clique muito silencioso. Eu já usei muitos mouses mirabolantes por conta do meu problema nos dedos, mas nenhum, nenhum, nenhum de todos que eu usei até hoje, se saiu tão bem quanto esse carinha aqui. A Logitech, ela está renovando essa linha Silent aqui no Brasil, lançando esses três carinhas aqui da frente que são iguais, é o M650. A gente tem o modelo deles pequenininho, que é basicamente do tamanho dessa baratinha aqui, um pouquinho menor, mas ele é para substituir exatamente o M590. E ela também tem o M650L, que é uma versão maior, para o cara que tem uma mão maior. É um mouse silencioso também, eu vou estar clicando aqui para você ouvir o clique desse mouse, o M650, eu vou botar aqui em frente ao microfone que eu estou usando. Bom, esse é o clique do novo M650. E agora vamos lá para o clique do M590, que é o antigo. Bom, o design desses mouses aqui, para mim, eles são perfeitos. Como eu disse antes, eu já usei mouses de diversos tipos, e para mim, o mouse mais simples possível, o mouse que tem o design mais simples possível, é o mais confortável. Quem está falando aqui é um cara que teve muito problema, a ponto de eu não conseguir botar a mão no teclado e no mouse por conta de dor, que eu senti, isso me atrapalhou muito na época da faculdade. E com esses mouses aqui, você tem uma pegada muito boa. Se a sua mão for maior, você escolhe o modelo large, mas para mim, o pequenininho, ele serve, porque você simplesmente descansa a mão em cima dele e clica sem fazer basicamente nenhum esforço. Ele responde de forma muito suave. A diferença básica desses dois mouses aqui é que eu achei o M650 muito mais firme. A própria carenagem do mouse, ela é muito mais firme do que a do M590. M590, se vocês derem uma olhadinha aqui, eu coloquei um papel aqui, porque às vezes ele ficava balançando e também ele ficava balançando a entrada da pilha aqui. Então, eu acabei colocando alguns pedacinhos de papel aqui para ele ficar mais firme, coisa que não precisa ser feito no M650. Ele é muito firme, não balança. Ele só balança mesmo aqui a roda, se você balançar muito, você ouve o barulho da roda, eu vou balançar aqui, né? E é um mouse muito confortável que você pode estar comprando aí em três cores. O link vai estar aí para você que quer comprar na Amazon. O branquinho é muito bonitinho, né, cara? Muito estilo. Pena que ele não combina nada aqui com o meu computador. E tem a rosinha também para você dar para a sua namorada. Minha namorada viu esse aqui e ficou louca. E a minha irmã também, todo mundo querendo esse mouse rosa aqui. E, cara, é bem bonitinho e muito confortável, cara. Muito confortável. O clique silencioso desses mouses aqui faz toda a diferença para mim. E aqui a gente tem o G305. Por que eu estou trazendo o G305 aqui? Para poder comparar para vocês o ruído do clique. Esse mouse aqui é um mouse gamer. Esses mouses aqui, para mim, servem perfeitamente para jogar FPS. Tem vários vídeos aqui no canal, live, em que eu jogo Counter Strike, que eu jogo Call of Duty Warzone, o Call of Duty, a própria campanha do Call of Duty. Todos eu joguei com esse mouse aqui e ele funciona muito bem. No início, quando eu comprei esse mouse, eu sentia que ele demorava um pouco para responder. Então, às vezes, por conta do sistema de economia de bateria dele, você mexia, ele demorava para ligar. Parecia que tinha um delay para ligar e aí ele começava a se mexer. E a Logitech corrigiu isso ao longo do tempo e hoje ele funciona, responde perfeitamente. Mas, mas, o G305 é um mouse sensacional para você jogar. Sensacional o mouse sem fio também, a resposta é muito rápida. Ele tem uma pegada muito boa também, do mesmo estilo, você descansa a mão aqui, tem os botões laterais. É um mouse que a Logitech me enviou já há muito tempo. Porém, o grande problema dele, para mim, é os botões dele machucam meus dedos. Porque a força empregada aqui, para quem tem problema no dedo, é realmente muito desgastante. Ao longo do tempo, isso aqui vai machucando, machucando. Se você usa muito, se você tem problema nos dedos, você sabe o que eu estou falando. E a maior diferença que eu sinto nesses mouses aqui é o conforto. Esse daqui é um mouse muito rápido, responde muito rápido. Para você jogar, ele tem uma precisão incrível. Porém, porém, ele peca no clique. E a Logitech tinha que lançar, já passou da hora de lançar o G305 Silent. Então, aqui eu vou comparar para vocês. Vou colocar os dois aqui, próximo do microfone. Então, pessoal. A Logitech está renovando a sua linha. Esse mouse aqui, o M590, o baratão, você só pode encontrar na China, no AliExpress. Ele não vende aqui, ele vende o M585. Ele é praticamente a mesma coisa, mas ele não é Silent. Uma vantagem que o M590 tem em cima do M650 é que você pode conectar ele em multidispositivos. Basta você ligar ele no teu notebook e também no teu computador e você troca, simplesmente apertando esse botãozinho aqui. Então, ele marca aqui PC1 e PC2. Você aperta o botão aqui e faz essa alternância. Infelizmente, o M650 não tem isso. O meu aqui tem. E eu simplesmente nunca usei, mas isso pode ser que seja uma vantagem para você. E todos eles têm uma duração de 24 meses de bateria. Você bota a pilhazinha aqui e vai durar 24 meses. Eu nem lembro a última vez que eu troquei a pilha do M590. Então, pessoal. Está aí. Nova linha de mouse confortável e silencioso da Logitech. Cara, vale muito a pena você dar uma olhada. Principalmente se você tem algum problema com conforto, se você tem algum problema de tendinite, se você tem algum problema nos dedos. O meu caso era muito ruim. Eu não conseguia nem clicar. Eu não conseguia botar a mão no mouse e clicar porque doía muito. E não vou dizer que é graças ao mouse da Logitech, mas ele me ajudou muito. Assim como usar outros periféricos, como o teclado confortável também, acertar a minha postura, colocar uma cadeira decente para que eu ficasse em uma altura certinha em relação à mesa. Então, tudo isso ajudou, é claro. Mas o mouse foi fundamental. Beleza? E para você que vai jogar, o G305. E para a Logitech. Logitech, presta atenção no serviço porque já passou da hora de vocês lançarem o G305 Silent. Porque isso aqui, cara, não faz mais nenhum sentido. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Os links desses mouses vão estar aí na descrição. Comprando o link, você ajuda o canal. Tudo que você comprar nos links, aqui, você vai estar ajudando o meu trabalho. Beleza? Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.